Conheci Vila Isabel Certo dia um rapaz de uma fazenda vizinha Chegou em Vila Isabel e gostou da Mariazinha Pediu ela em casamento por achar engraçadinha E marcaram logo a data pra casar na cabelinha No dia do casamento o arraial estava enfeitado Com o argom da cabelinha tocava continuado A igreja estava cheia, refleta de convidados Teve mais a noite inteira, muito doce e frango assado Hoje a Vila Isabel é linda cidadezinha No estado de São Paulo fica na beira da linha Lá mora a família dela, que também é gente minha Lá em casa eu sou rei e ela minha rainha Lá em casa eu sou rei e ela minha